No capítulo anterior, depois da reforma que o povo vivenciou, as coisas iam muito bem em Israel, sob a administração de Samuel. É muito triste ver o profeta já idoso, tendo seus filhos longe dos caminhos que este lhes havia ensinado, e, por outro lado, ver a reação dos anciãos abandonando o governo de Deus e pedindo um rei. Os anos bons em Israel duraram muito pouco. O capítulo começa mostrando um Samuel envelhecido. Além disso, seus filhos se tornaram corruptos e depravados. Esses dois fatores causaram descontentamento em Israel com o governo atual. E então os anciãos pediram, ansiosos, uma mudança. O pedido principal foi que um rei fosse escolhido para governar sobre eles. E isso trouxe pesar ao profeta Samuel. Ele levou o assunto a Deus e Deus lhe disse como responder ao povo, advertindo-lhes, solenemente, mostrando, expondo as consequências de uma mudança de governo e o quanto se sentiriam incomodados sob a liderança de um rei. Os anciãos insistiram em seu pedido e, finalmente, Samuel lhes prometeu, da parte de Deus, que em breve seriam atendidos. É complicado para as pessoas entenderem os planos de Deus, que são superiores aos nossos planos. Quando Deus permite que o homem siga o seu próprio caminho, esta é a hora mais sombria de sua vida. A começar por Eva, vemos isso refletido em todas as vidas, em todas as épocas. Caim queria oferecer um sacrifício a Deus do seu jeito e acabou assassinando seu irmão e se tornando um homem que odiava e era odiado. Abraão e Sara queriam um filho no seu tempo e, com isso, começaram uma disputa familiar que continuou até hoje. Apesar da maldade, Ló queria a valiosa terra de Sodoma, mas perdeu todas as suas posses e a maior parte de sua família. Queremos um rei, os israelitas disseram. O orgulho e inveja foram a razão de seu pedido. Com que frequência isso acontece conosco? Colocamos desculpas para nos separar do governo de Deus? Não importa a desculpa. Se Deus tem um plano, nada do que fizermos melhorará o seu plano e a sua sabedoria. Se insistirmos em nosso próprio caminho, os momentos mais escuros da nossa vida logo chegarão. aceitemos a liderança de Deus. Submetamos a nossa vida aos planos dEle. Um ótimo dia para você e para a sua família. Um ótimo dia para você e para a sua família. Um ótimo dia para você e para a sua família. E aí Obrigado.